Música Vivendo situação financeira delicada em função da crise, América Atlético e Cruzeiro poderão ganhar um pequeno fôlego muito em breve. Os três clubes negociam acordos de patrocínio com a Vale. A mineradora multinacional investiria 7 milhões de reais, 6 milhões em Atlético e Cruzeiro e mais 1 milhão de reais no América. As negociações estão em curso, envolvendo diretamente os presidentes das equipes. Mas ainda não há prazo para um desfecho. Atualmente, o América não tem patrocínio para as costas do uniforme. Os espaços acima e abaixo dos números estão disponíveis. Já o Atlético, com seis parceiros atualmente, tem vago apenas a barra da camisa, deixado pela Fiat no fim de 2019. Para o Cruzeiro, só resta manga do uniforme. Depois do anúncio da Encamp na última semana, todos os outros espaços passam a ficar ocupados. Apoio da Encamp na última semana, todos os espaços passam a ficar ocupados.